Olá, me chamo Isabela Giovanni Nelto da Silva e hoje vou apresentar um pouquinho mais sobre como foi o meu TCC para a Universidade Federal Fluminense, que foi uma biqueira anatômica descartável para tatuadores. Um dos principais problemas observados na área da tatuagem é o DORT, que é o distúrbio e o osteomuscular relacionado ao trabalho. Elas são lesões muito comuns e profissionais onde as mãos são o principal instrumento. E já na vida do tatuador, o uso da força, a vibração na máquina e o estresse causado pela constante necessidade de precisão durante essas tatuagens são as causas. O público-alvo não é limitado apenas a tatuadores que sofrem com dores já, mas sim todos os profissionais que desejam maior conforto durante o processo da tatuagem. E do objetivo é desenvolver um produto capaz de diminuir o desconforto decorrente dos movimentos repetitivos e do esforço constante envolvidos no processo da tatuagem. Sob o problema em si, 3.568.095 brasileiros sofrem com o DORT, causando muitas vezes o fim da vida profissional antes mesmo da hora. Outro problema é que o DORT é o principal problema na profissão do tatuador hoje em dia e que os produtos já existentes no mercado não são feitos para reverter esse problema. Como podemos ver na imagem ao lado, que é uma das biqueiras mais utilizadas no mercado por ser um pouco mais barata, o diâmetro grande e o material não são nada confortáveis para o processo de uma tatuagem que é bem longo. O método escolhido para o estudo foi a intervenção ergonomizadora de Ana Maria de Moraes e Cláudia Montavão, já que o foco principal é intervir na estação de trabalho dos tatuadores. Então, após isso, foi feita a análise do trabalho de tatuador. Com visitas técnicas ao estúdio de tatuagem, observações e registros fotográficos, foi possível observar posturas inadequadas durante todas as ações tatuais, a torção no tronco excessiva, a extensão dos membros superiores e posições prologadas de desconforto, como podemos ver na imagem, ele torcendo o tronco para poder buscar a tinta durante o processo. Bom, os requisitos do meu projeto seriam ser confortável para tatuador, manter a precisão da mão, ser leve para não adicionar peso à máquina, já que ela é bem pesada por si só, e as restrições são as regras da Anvisa, ser descartável e o tamanho da máquina e agulha. Então foram feitos os dois protótipos. O modelo 1 foi criado apenas para ver as dimensões, foi feito com argila e massinha, e foi visto que ele estava bem grande para o tamanho da máquina. O segundo modelo foi feito em impressão 3D, em TPU, e de modificação necessária seria que o apoio para o dedo precisava ser maior, e que o formato precisava ser mais anatômico. Então chegamos ao modelo final, que tinha o formato mais anatômico, com encaixe para a mão, e o apoio para o dedo era maior. Bom, então foi feito o teste de Eric com a biqueira já existente, mais utilizada do mercado, e a nova biqueira, né? Aqui é o teste de Eric com a biqueira que já existente, né? Com a mão do homem e a mão da mulher, pudemos observar as áreas de contato, aqui e nessa outra área, né? Essas áreas em que estão destacadas, área 1 e área 2, é onde o tatuador mais reclamava da dor durante o processo da tatuagem, e precisava fazer mais força para manter a precisão. Aqui já é o teste de Eric com a biqueira criada, né? Essas áreas em que ele reclamava não existir mais o contato, então foi um pouco mais confortável, como ele disse, durante o processo da tatuagem, foi mais confortável e ele conseguiu manter a precisão da mesma maneira. Aqui a área de contato também diminuiu bastante, podemos ver. E aqui algumas fotos do teste realizado, né? Fazendo uma tatuagem de uma pessoa de verdade, e os dois tatuadores em que foram feitos os testes falaram que foi bem mais confortável para eles, eles conseguiram manter a precisão por conta do apoio para o dedo, então foi satisfatório. Foram feitos comentários, então, por eles, que deixaram claro que sentiram mais firmeza e controle na mão durante a tatuagem, além de ter melhorado o conforto. A conclusão do meu projeto é que o produto não buscou extinguir o dorte da vida do tatuador, já que é bem difícil de conseguir fazer isso, mas sim proporcionar conforto durante o seu trabalho. Através dos testes, foi possível averiguar que o produto atingiu o principal objetivo de ser mais confortável durante o processo, além de manter a precisão do tatuador sem a necessidade de extrema força nos dedos. E é isso. Obrigada.